Em 13 de dezembro de 1981, o Flamengo venceu o Liverpool e ganhou o Mundial de Clubes. Exatos 38 anos depois, novamente um 13 de dezembro importante para a nação rubro-negra, já que hoje foi o dia do embarque dos atuais campeões brasileiros e da Libertadores rumo à Doha, capital do Catar, país sede da disputa do Mundial desse ano. Apesar do grande número de torcedores ao redor do CT Jorgelau e do aeroporto, a festa foi bem menor do que aconteceu antes da viagem para Lima, onde o Flamengo enfrentou o River Plate. Entre os ambulantes, olha só, o grande sucesso era um boneco do Gabigol de turbante, hein, Laia? O Flamengo viajou em voo fretado e direto, com previsão de duração de 15 horas.